Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira. Eu tô aqui tomando meu café com o meu bolo de cenoura e meu achocolatado. O armário começou a colocar os acabamentos, vou mostrar pra vocês. Ali fora tá assim. Olha lá, os armários. Começou a colocar acabamento já, gente, em cima, até o teto. E hoje eu vou caminhar, porque vai fazer 14 graus. Essa casa, gente, ela tá abandonada. São duas moradas. Ela deve valer, tipo, uns... Ai, mais de 400 mil, tá? Só de aluguel aqui, se a pessoa estivesse alugando, estaria uns 3 mil dólares por mês. No mínimo. E tá abandonada. Ó, essa aqui é duas moradas também. Aqui as casas tem muita coisa de duas moradas, sabe? Hoje tá 13 graus, por isso que eu tô caminhando um pouquinho, tá? Graças a Deus deu uma esquentadinha, mas depois vai esfriar de novo. Os outros dias estão aproveitando, né, gente? Aí, caminhando, porque o pessoal gosta que eu caminhe, né, pra filmar, mas infelizmente, gente, nessa época do ano, é difícil caminhar. É só carro mesmo. Temperaturas muito baixas, a gente passa mal, desmaia, é perigoso, né? Então, eu vim tomar sol pra vitamina D e exercitar um pouquinho, né? E aproveitar, vou na loja. Me dá uma passeada. Quanto tempo eu não vou em loja, gente? Nossa, Deus. Delícia. Ó, vocês vão ver bastante carro, porque, como tá frio, capaz que vocês não veem muita gente a pé, não. E as ruas realmente são limpas, vocês comentaram, né? E o pessoal não tem costume de jogar lixo no chão, não, gente. Caminhar, o pessoal tem horário de caminhada. Eles caminham os cachorros pra levar os cachorros pra fazer as necessidades deles, né, fora de casa. E aqui os cachorros ficam tudo dentro de casa, por causa do frio. Olha que bonitinho, feito de natal nessa casa. Aí, quando tá na hora de saída da escola, aí você vê bastante adolescentes, né, andando, caminhando, quem mora aqui perto, vai a pé pra escola. Quem mora longe vai de ônibus, aquele ônibus que a gente... Ah, o skin. Aquele ônibus amarelo, que eu já filmei várias vezes pra vocês, que a gente vem e filme também, né? Esse aqui é um condomínio, gente, ó. São vários apartamentos. E as árvores todas sequinhas, uma a outra ainda tem folha pra cair. Essa calçada aqui já foi limpa. Porque tem umas calçadas que estão cheias de folha ainda, né? E essa aqui é a minha vizinhança, gente. Ah, esses sacos de papel aqui, gente, que eu falei, eles enchem de folha. Sopra as folhas, juntas, a gente coloca nos sacos e vem o caminhão da prefeitura que eu já mostrei pra vocês, para catar. E eles não cobram, não. A gente paga pelo saco, a gente tem que comprar ele nas lojas, né? É padronizado, tem que ser naquele saco. Pode ser em um saco qualquer que a gente coloque, não. Ai, já cansei, tá vendo? Grávida cansatou. E eu tô andando devagar, gente. E eu acredito que é por causa da... O papel, ele decompõe mais rápido, né? Não sei. Aqui o lixo é todo separado, todo divididinho, todo tratado. Esgoto, como eu falei com vocês já, é todo separadinho também, divididinho. Tem nada de jogar esgoto de qualquer jeito nos lagos e rios não, gente. Você vê, é árvore pra todo lado. Não pode sair construindo de qualquer forma. Tem que ter área verde, tem que ter grama. A área construída aqui é limitada. De acordo com cada cidade, tem sua lei. Aqui na frente tem um campinho de futebol. Às vezes, quando ficam as crianças jogando. Essa é a casa amarela que é maravilhosa. Só que eu descobri que no segundo andar é outra morada. Olha lá, tem um cara ali passeando cachorro. A menina, a mulher. Quando o Arthur nascer, vou fazer caminhada com ele no carrinho pra ele tomar solzinho. E eu emagrecer, né, gente? Atividade física importante. Até eu poder voltar a fazer academia. Aqui o campinho. E aqui, ó, é as folhas secas, tá vendo? Bem característica do outono. Então, aqui ainda tá sujo, ó. Mas é uma sujeira que o pessoal gosta, porque é bonito, né? Olha o campo, ali tem uma escola. Não sei se vocês conseguem escutar barulho das crianças gritando, gente. Essa escolinha, o Arthur provavelmente vai estudar nela. Ah, tá vindo um ônibus escolar. É uma escolinha pra criança pequenininha. Eu ainda não sei quanto que paga. Mas eu acredito que é uma taxa bem simbólica pra refeições dele, sabe? Não tem nada de muito caro, não. Eu acredito. E eu acredito também que existam escolas gratuitas, dependendo da cidade e da região, tá? Eu ainda não consegui descobrir, mas eu acredito que tem. Conversando com o meu marido, a gente tava vendo isso. Então é isso, gente. A moça ali, pra você na rua. Esse aqui é outro condomínio de apartamentos, olha. Esse é menorzinho. Cheirinho de gasolina do carro aqui, estacionado. Eu gosto de cheirinho de gasolina, gente. Vocês gostam? Eu gosto de cheirinho de gasolina. Minha irmã não gosta, não. Olha o que tem aqui na loja vendendo. Vamos ver se eu consigo achar o preço dele. Olha que coisa linda. Ah, ainda corta não, hein? Imagina o Arthur. Ah, aí, ó. R$299,99. Imagina o Arthur. Qual a Valentina aqui dentro? E ele é elétrico, olha só. Tem aquele ali também, que é mais básico, basiquinho. Olha o nome dessa marca. Valentina. Feito na Itália, chique demais, hein, velho? Deixa eu ver. R$80,00. Nossa, olha o tamanho dessa bolsinha. É um chaveiro. É da Kate Spade. Uau, chique pra caramba, velho. E o que você deu conta? Ih, mas é caro. R$13,00 e pouco. Ah não, R$16,99 é mais caro ainda. Olha que fofo. De zero a três meses. É uma calça, um gorrinho, pra tirar foto. Ou então esse aqui, ó. My First Christmas. Esse aqui eles vieram há seis meses, olha. Olha a calcinha. Olha isso aqui, que você vai. Esse aqui, ó. Um babador. Meia. Meia toca. Comprei esse body spray pra corpo. Ele vem 236ml. Ele é como se fosse um perfume, mas é como se fosse um mais fraco. De questão de, como é que fala? Pra fixação. Lembrei a palavra. Mas ele é uma delícia pro dia a dia. Foi R$6,99. O preço original dele é R$10,00. Gente, delícia. Que delícia esse cheiro. Nossa, Deus do céu. Comprei esse kit aqui. Que vem dois esmaltes, dois lip gloss. Gloss labial, né? E a embalagem é bem legal. De presente. Peguei duas escovas dessa, porque eu sou cabeleireira, né? E ela vem com um pente, olha que legal. E olha o preço. Fiquei assim. R$2,99. Tipo, geralmente uma escova dessa, eu pago R$7,00. Comprei. Duas. Comprei esse lip balm por R$1,99. Que eu achei muito lindo. Ele é com brilho. Tô pensando em dar pra minha prima. Porque o dela acabou. Olha que lindo. Eu gostei só porque tem embalagem, gente. Comprei esses babadores, olha. R$4,99 com cinco babadores. Cinco. Saiu a R$1,00 cada um. É bordado. Tá vendo escrito hello. Aí esse aqui é liso. Esse aqui tem esses triângulozinhos. Outro liso. Esse aqui tem várias estampas. Então vem cinco. Aí eu comprei dois iguais. Dois que diz iguais. Aí ele tá com dez babadores. Mais uns que eu já tinha comprado antes. Aí, gente, eu comprei também esse conjuntinho aqui, olha. Tá escrito thankful. Hashtag thankful. Gente, pensa. R$5,00. É um bode de manga comprida. Cinza. Um bode de manga comprida com listras. E a calça de moletom, gente. Pensa. E a calça não vem pezinho. Então vai caber nele até ele ficar comprido. R$5,00 essas três peças. Aí por R$5,00 também tem esse aqui, olha. Que é um bode. Essa calça aqui, a bundinha, tem esse peru. E aí tá escrito aqui. Eu sou a razão da mamãe. E do papai, serem gratos. Ai, gente, estaria agradecido. Tá vendo? R$5,00 também. Isso tudo. E aí eu comprei esse conjuntinho. Que é da Cartes. De manga comprida. E olha, gente. O preço original dele. Pra vocês verem. R$24,00. E eu paguei R$6,00. Nesse conjunto. Vem com a calça jeans. Babem. R$6,00. Eu peguei esse perfume da Beyoncé. E olha só. Eu sempre quis esse perfume, gente. Mas ele tava muito barato. Então dessa vez eu peguei ele. Saiu por R$12,00 e pouco. R$12,99, né? Pra ser preciso. Mas o Tex. Gente, esse perfume é uma delícia. E ele vem de 100ml. Foi assim, um achado. Só tinha esse lá na loja. E eu peguei pra mim, é claro. Gente, eu comprei essa meia. Essas meias pra minha mãe. 10 pares por R$6,99 da Reebok. Gente, essa meia é muito boa. Vem 10 pares por R$6,99. Dura a vida inteira, né? Elas são daquelas curtinhas. Eu uso dela e comprei pra minha mãe. Que meia sempre faz falta. E pra finalizar esse vídeo de hoje. De passeio, caminhado, comprinhas. E eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, gente. Olha o que eu comprei. Pra viagem. Olha que delícia. Gente, esse negócio aqui é muito bom, né? E eu comprei ele com um botão aqui, ó. Que aí não cai. Então quando você estiver dormindo. Quem já dormiu no carro, no avião, no ônibus de viagem? E aí quando acordou com aquela dor no pescoço suportável. Porque o pescoço cai. E a gente acorda com dor no pescoço. Então esse aqui evita. E ele é daquela espuma que fica e vai voltando devagar. Entendeu? Não é aquelas bolinhas de isoponol. Eu prefiro sim. Foi R$9,99. O preço original era R$17. Que na TJ Max, gente, é tudo baratinho, né? Aqui, ó. Então é isso. Ah, meu marido reclamou que quer um aparelho também, gente. Porque no dia que eu olhei e falei com ele que eu queria comprar pra viagem. Ele meio que reclamou, que esticou. Ai, não precisa disso. E aí eu falei, ele não vai querer. Peguei só pra mim. Aí agora ele quer. Então ele reclamou que eu não comprei pra ele. Então eu vou comprar uma pra ele também. Isso aqui, gente, eu acho que ajuda muito na viagem, tá? Olha como é que tá escuro lá fora. E são apenas quatro e pouca da tarde ainda. Nem cinco horas. Você acredita? É isso. O sol tá se pondo muito cedo. E eu vou ficando por aqui, gente. Beijos e fiquem com Deus. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Se você ainda não for inscrito. E me sigam no Instagram. E no Facebook. Como Mineira nos Estados Unidos. Até o próximo vídeo. Tchau.